Música Olá amigos do Pecuária Forte, nós estamos aqui no Leilo Sul Agronegócios 2017 que vai de 11 a 16 de julho aqui em Bataguaçu, né? Movimentando o agronegócio aqui dessa cidade, dessa região, divisa com o estado de São Paulo você acompanha agora um pouquinho, alguns detalhes dessa feira Música O que você está achando da feira? Não, é excelente, é um agronegócio do nosso município, junto aqui com Bataguaçu a gente está muito feliz porque vem trazer mais tecnologia, certo? E assim a gente está contente A gente já vem trabalhando no Real H Há um ano, o vendedor passa lá, vende, visita a gente e o cara é maravilhoso, dá uma orientação técnica porque não é só vender o sal O sal a gente compra de todo mundo, vamos falar assim mas tem a tecnologia, tem a finalidade, para que serve o boi ou para que serve a novilha eu trabalho mais com novilha, então ele vai, orienta nós lá isso é muito importante, uma empresa como um de vocês, da Real eu acho que vale a pena porque tem um profissional que ele dá orientação para nós e ele determina o produto que tem que ser dado para esse tipo de categoria de animal E aqui na Leilo Sul Agronegócio 2017 encontrei mais um cliente da Real H está aqui o Fábio More ou o Vermeio, Cabanha do Vermeio que é um dos destaques na criação de ovinos aqui no Mato Grosso do Sul está aqui com a gente prestigiando o evento E cliente de Real H, você utiliza Real H já há algum tempo, não é Fábio? Já, nós, boa noite, nós utilizamos já há sete anos já Real H e uso alguns produtos específicos para a criação da gente que necessita de um certo cuidado pela espécie que demanda ser mais cuidadosa porque nós vendemos animais vivos, né então como a gente mexe com genética a gente tem que estar cercado de todos os cuidados para não levar problema ao cliente ao produtor que vai absorver nosso produto no mercado Você usa um produto nosso que é o Mast-100 que é muito popular em vacas de produção de leite mas você usa em ovelhas como é que é isso? No caso meu, especificamente, eu uso como preventivo nós temos uma produção relativamente o parto delas é muito concentrado por inseminação então a concentração gera uma certa contaminação se caso uma delas venha a desenvolver então eu já faço como preventivo porque eu tenho experiência de ter visto em gado de leite uma alta eficácia desse produto como curativo e como preventivo também então eu adotei isso como experiência e acabei gostando porque diminuíram bem os casos que eu tinha antecipadamente Tem mais um produto é a Dia 100, né é um gel que cura a diarreia tem ajudado muito Dia 100 até eu brinco até tem que usar para o humano porque ela é muito boa a gente faz muita exposição no estado e às vezes acontece de dar uma diarreia outra nos animais por a questão da troca de ambiente a troca de água a troca de alimentação e é uma pasta que surpreendeu pela eficácia pela rapidez porque as exposições são poucos dias que nós temos que estar com esses animais sadios então uma eventual diarreia deixa o animal debilitado feio então essa pasta tem sido também como preventivo e é um ótimo curativo é quase imediato o curativo dela Está satisfeito com a Real H ainda? Eu estou satisfeito com esse produto eu não tenho nada que falar de mal E aí, o que está achando da feira? Como é que está? Nós já estamos há 4 anos expondo aqui é um evento ímpar no estado diferenciado é um molde que eu acho que veio para ficar é um molde que atrai público específico então nós temos que prestigiar isso aí cada ano mais e tem uma liquidez até surpreendente meio específico mas surpreendente uma coisa que eu vou apostar sempre que eu for convidado para vir para cá Música 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 Música